Bena, o que é que tu tem aqui no... O Bena, olha o que ele... Tem a marlene que ele toma conta. Tem pimenta, Bena? Tu tem pimenta ou não? Tem só ali por roçada que tem. Mas é longe daqui, né? Tem a cebolinha. Olha aqui, olha aqui. Cebolinha aqui, que ele tá cuidando. O açaí. Açaí o que? Só pra consumo, Ramos? É, mas o consumo agora tá fora da safra, né? Sim. Olha, o que evita, vou te dar umas ideias aqui. Planta um jambeiro aqui pela beira, porque olha aí, o que segura a terra. O que faz não cair a terra, tu sabia? O açaí ajuda um pouco, mas não é o ideal. Mas se tu plantar aqui jambeiro, mangueira... Não põe Itaperebaseiro porque a árvore é muito grande. Mas tem, amor, a mangueira ali, olha. Jambo. Porque tá pequeno. Pois é. Planta aqui na tua beirada. Planta aqui. Não vai plantar aqui. Porque pra ela crescer, tá grande, ficar desse tamanho, ela vai demorar uns três anos, né? Um jambeiro? Então já coloca, coloca por aqui. Longe da beira, tu calcula aqui, deixa eu ver, uns cinco metros. Vai dar por aqui. É. Uns cinco metros longe da beira, olha. Cinco. Aí tu planta aqui, põe aqui. Porque quando ela vem, vai caindo, vai caindo. Pra cinco metros, daqui a três anos, ela vai estar desse tamanho aqui. Jambeiro, ideal pra cá. Jambeiro, ideal pra cá. Tu não tem jambo pra cá. Ah, não tem jambeiro. Então planta mangueira. Tem muito ali, porque aqui tá faltando fazer o manejo aqui, roçar o açaizal e tirar os pomites, sabe? Tá muito fechado pra cá, nessa parte aqui. Foi roçada por tempo aí, agora tá fora da época. E o açaí pra vocês, como é que foi esse ano? Esse ano a safra foi meia fraca, só que custou muito acabar, né? Até agora, ainda tinha açaí pro bebê. Por que que tu disse que foi meia fraca? Porque tem um ano que dá muito açaí e o outro ano fraco. E o outro ano fraco, é. Sei. Todo quanto é terreno aí, você pode perguntar que a safra foi meia fraca de açaí. É. Esse ano agora vai ser um ano muito bom de açaí agora. Vou te falar uma coisa. Quando tu notar que tem chovido pouco, chovido pouco, pouca chuva, pra que dê, continue dando açaí, o açaí necessita de água. Necessita de água. E a melhor área de tu molhar, pelo menos molhar alguns pés de açaí, pela manhã. Tu molha pela manhã. Se tu molhar à tarde, o solo tá quente. Tá entendendo? A raiz lá embaixo tá quente, pode até matar. Então já de manhã, não. De manhã, oito horas. Sete da manhã, tu molha. Oito da manhã. No máximo, até que horas? Até oito da manhã. Oito e meia. Entendeu? Pega um balde. Tu joga, cara. Tu, pelo menos, marca, mas são muitas árvores. Não, não, molha. Pega, joga aqui do teu pasto. Tu quer ver como todo, se não der açaí mais rápido. E porque, olha, ninguém tem essa prática de molhar os pés do açaí. Sabe o que vai acontecer? Vai dar açaí mais cedo. Justamente. Que vez puta que eu tô dizendo. Eu tô dizendo aqui pra ele, que se ele molhar os pés de açaí pela manhã, todo dia, vai dar, digamos, se dava com oito meses, se dava com doze meses, com um ano, por esse fato de todo dia ele molhar, pelo menos dia sim, dia não. Dia sim, mas logo no começo, molha todo dia, só daqui do teu pasto, escolhe dez toiças, pronto. Agora, se tu tiver um tempo livre, pô, eu tenho vinte toiças, é que tu pega o balde lá, cara, aí tu joga. Entendeu? Tu começa jogando, eu fosse tu, eu começava a jogar. É, pode começar a jogar, tu tá mais perto. Pega um balde, joga nessa. Qual o melhor horário? Pela manhã, no máximo até oito e meia da manhã. Amigos, eu vou pro intervalo pelo apoio cultural, não demora, em instante estaremos de volta. Diretamente do Rio Maracujazinho, aqui no Afuá. Inscreva-se no nosso canal e dê o like no canal YouTube Arte TV, tá certo? O programa é de segunda a sexta, na TV e na internet. Só reportagem pelos nossos interiores e comunidades ribeirinhas. O voo apoio cultural é pai e bola, instante voltamos. Olha aí, preserve a natureza.